Você acha que o Robin Hood pode voltar a jogar futebol? Cara, não. Quer fazer alguma coisa, vai fazer outra coisa. Você não pode ser uma pessoa pública. Você não pode ter o prêmio de voltar a fazer aquilo que você mais gosta, que é jogar futebol. Porque foi através do futebol que você estuprou uma menina. O Bruno foi através do futebol que ele mandou matar a garota, que era a mãe, a Elisa, Samudio, que era a mãe do garoto, do filho dele. Através do futebol, porque ele era o goleiro Bruno, conheceu a menina, saiu com a menina, e depois mandou matar. Robinho, era o jogador Robinho, na época acho que ele era do Milan, foi lá e estuprou a menina. E eu queria também trazer um outro aspecto, além dessa prepotência, da soberba, a causa seria também eles ganham muito dinheiro. Os salários, as negociações não são muito absurdas. É uma coisa que eles vivem em outro mundo do que a sociedade do mundo global. Então, isso daí eu não sei em qual momento que o futebol passou do limite e perdeu a noção da realidade do que significa dinheiro para o mundo. Então, os jogadores, na realidade, eles não têm culpa dessa situação. Eles são talentosos, eles jogam futebol, eles são comprados pelo talento, e o dinheiro, o valor está lá em cima, os caras perdem, o empresário perde, os caras pagam, mas os caras vão lá jogar. O maior problema é a questão de como você prepara esse garoto, esse jogador, para, de repente, ganhar tudo isso que nós estamos falando. Do nada para tudo. Do nada para tudo, na vida do jogador de futebol, do nada para tudo, a diferença é só isso. Não tem nada, coisas vão acontecendo, vão acontecendo até chegar no tudo. Não é assim. Do nada para o tudo. Ali, sabe? O que você vai fazer com tudo se você não tinha nada? Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. O que eu faço com tudo? Se eu nunca tive nada na vida, agora eu quero tudo. Então, cara, é muito difícil. Esses garotos mais jovens e tal, não estou falando daqueles mais velhos, não, que esses caras tiveram tempo suficiente. Esses jogadores com mais de 30, que estão ainda na Europa, que ganham muito dinheiro, que jogam muito bem, esses caras tiveram um grande período de tempo para perceber que estava agindo errado, que o mundo não era da forma que eles pensavam. Mas esses garotos novos, são esses caras que nós temos que trabalhar. São esses caras que os clubes e a CBF têm que se preocupar com a saúde mental, porque é questão de saúde mental. Isso que aconteceu com o Daniel Alves, isso que aconteceu com o Robinho, é questão de saúde mental, gente. É mental. Se tivesse tido uma preparação, se tivesse tido um trabalho, se tivesse tido um acompanhamento psicológico para a mudança de vida, sabe? Eu acho que a realidade seria mais próxima deles. É claro que o dinheiro que ganha, nos times que jogam, você perde o controle em algum momento, você fica deslumbrado em algum momento, mas a diferença é quanto tempo você vai ficar deslumbrado e quanto tempo vai demorar para você voltar a pisar no chão com os dois pés. Esses caras não pisam no chão com os dois pés há muito tempo. Eles flutuam, flutuam, flutuam. E isso, na minha opinião, é uma questão de preparação mental da carreira do jogador, desses jovens garotos aí, sub-20 que estão jogando lá na Colômbia, estão jogando muito bem. uma geração talentosa, vai soltar na vida, como fizeram com as outras gerações, e dá nisso que está acontecendo agora? Primeiro, não ganha título nenhum, né? Não ganha título nenhum. Se chamam um monte de jogadores com a vaidade no teto, todo mundo se achando o melhor, todo mundo soberba, todo mundo arrogante, todo mundo prepotente. Não vai ganhar nada dessa maneira, né? Não vai ganhar. Fora que você coloca na vida pessoas perigosas pelo poder, né? Porque, cara, gente, o Robinho é condenado, o Daniel está sofrendo acusação seríssima, o caso dele é muito crítico. O jogador Mendy, que joga na Inglaterra, ele foi acusado de sete estudos na Inglaterra. E outros tantos, outros tantos por aí, que aparecem toda hora. O Bruno, que matou a companheira. Não, o Bruno não dá nem para levar, assim, pensar. E ainda, tudo bem, ele... O pior não é que ele está sendo... Tem gente buscando resgatá-lo. É isso que eu estou falando. É isso. Impressionante. Ressocialização, todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem o direito de se recuperar e ressocializar, voltar à sociedade como uma pessoa segura. Você não vai soltar uma pessoa que você, pô, não sabe. Então, o Bruno... Só que a ressocialização não pode ser como jogador de futebol, né? Dar entrevista, tirar foto, dar entrevista, jogar no campo, defender, a torcida gritar nome. Cara, você vai enaltecer um criminoso, um crime hediondo, perverso, como o Bruno fez, você vai ficar aplaudindo. Não. Ele quer voltar à sociedade, vai fazer um curso específico de alguma coisa e vai trabalhar. Não jogar futebol. Jogar futebol, você não pode mais. Que nem o Robinho. O Robinho é condenado para o estupro. Você acha que o Robinho pode voltar a jogar futebol? Cara, não. Quer fazer alguma coisa, vai fazer outra coisa. Você não pode ser uma pessoa pública. Você não pode ser, você não pode ter o prêmio de voltar a fazer aquilo que você mais gosta, que é jogar futebol. Porque foi através do futebol que você estuprou uma menina. O Bruno foi através do futebol que ele mandou matar a garota que era a mãe, a Elisa, né? Samudio, que era a mãe do garoto, do filho dele. Através do futebol, porque ele era o goleiro Bruno, conheceu a menina, saiu com a menina e depois mandou matar. Robinho, era um jogador Robinho, na época acho que ele era do Milan, foi lá e estuprou a menina, jogador de futebol. Aí você comete esse crime, o Bruno cumpre não sei quanto tempo de prisão, aí dão uma liberdade semiaberta, uma punição semiaberta pra ele, e ele volta a ser jogador de futebol? Se foi por causa disso que ele mandou matar a menina? Pra mim não é coerente, entende? Eu não sou, claro, assim, eu não sou contra de forma nenhuma a ressocialização. De forma nenhuma. porque eu sei como é importante. Eu tive que fazer ressocialização, porque eu fiquei internado um ano com drogas, eu tinha os valores, os princípios esforcidos, eu já mentia muito, manipulava muito, quer dizer, eu estava completamente fora de padrão. Na parte final do meu tratamento foi a ressocialização, eu voltar a conviver na sociedade ao lado de uma psicóloga pra ela me ajudar a ser uma pessoa, não ser uma pessoa perigosa pras outras pessoas, nem pra mim mesmo, entendeu? Nem pra mim mesmo. Então eu fiz ressocialização e a ressocialização não é soltar o cara na rua, não é. Eu posso dizer isso com toda certeza. Quer ressocializar, tem que ter um acompanhante de saúde mental. Como que você vai soltar o Bruno sem ter um acompanhante de saúde mental pra ressocializar? Cara, não existe isso. Tem que ter um acompanhante. Por isso que o trabalho da psicóloga é muito importante dentro da sociedade, não é só no futebol, não.